Para você que fez o seu trabalho, eu sou a Gabi, eu sou a Erika e com anos de atendimento nós como nutricionistas e coaches sabemos identificar problemas emocionais envolvidos no ato de se alimentar, oferecendo a você possíveis soluções totalmente aplicáveis no seu dia a dia e te ajudando a evoluir na sua busca pela meta de peso Estamos prontas para possibilitar um resultado de sucesso contra obesidade, fazemos tudo isso online E para não perder nenhuma informação sobre tudo que envolve a cirurgia bariátrica te convidamos a acompanhar o nosso canal Nutri.BariCare e aproveita esse instante para se inscrever e ativar o sininho e receber as notificações dos nossos novos vídeos Um dos maiores temores de todos os bariátricos é o reganho de peso após a cirurgia É como um bicho papão, isso pode estar te assombrando Já pensou em passar por tudo isso novamente? Imagine todas as dificuldades que você tinha antes de operar Era a dificuldade de calçar sapato, cruzar as pernas e a incerteza de saber se era seguro ou não sentar em alguma cadeira por ali Quantas aflições passam pela cabeça de uma pessoa que se submete à cirurgia bariátrica? Eu li um artigo recentemente da Simone e da Maria Cristina que falava que o reganho de peso acontece assim, sorrateiramente Um pouquinho daqui, um pouquinho dali E o bariatrizado só percebe quando as pessoas começam a questioná-lo sobre estar ganhando peso E é ali que o sentimento de culpa e a cobrança está de volta Sabe, Erika, eu realmente acredito que isso é possível Porque os pacientes têm uma percepção de imagem corporal muito infiel Eles demoram a se enxergar magros E ao mesmo tempo acontece o ganho de peso Nesse artigo que te falei, lá tinha um relato muito forte sobre o medo de ganhar peso E isso mexeu muito comigo, sabe? É de um homem e ele dizia o seguinte Ficou muito, ficou muito forte E agora, há pouco tempo, foi como um fantasma me assombrando por causa do reganho de peso Então eu fiquei muito preocupada E eu fiquei assim quando cheguei a Beirar, perto dos 100 quilos Ali me deu um desespero Fiquei muito preocupada Porque voltou aquela imagem de obesidade na minha cabeça Nossa, ele demorou muito a perceber Imagino como uma poupança Um cofrinho Junta um pouquinho, um pouquinho E depois a gente tem um montão Acho que é exatamente isso que acontece É igual, você ganha 20 gramas, 30 gramas, 50 gramas, 100 gramas E no fim da semana você vai pesar Ganhou um quilo Nós chamamos isso de ganhar peso desapercebidamente E tem acontecido com frequência Após 18 meses de cirurgia bariátrica E sem qualquer discriminação ou preconceito É negra, é branca, é mulher, é homem, novo, velho, rico, pobre Pode vir Você não está livre disso Pode realmente acontecer Pois a mudança de hábito de vida Não acontece da noite para o dia Em alguns casos demora meses depois Crie uma rotina de monitorização de peso mensal Tipo assim, no primeiro dia de menstruação você sempre pesa Ou escolha uma data fixa Por exemplo, operei no dia 2 Então todo dia 2 de todo mês eu vou pesar E isso você pode fazer com a sua consulta mensal com a Nutri Ou na avaliação física da sua academia Pode até usar aquela calça jeans Sabe aquela calça jeans? Ela serve para te dar o norte Nós entendemos que não é fácil E muito menos acontece da noite para o dia Mas acompanhamos muitos pacientes E sabemos que isso é possível Sim, você pode alcançar a sua meta de peso Principalmente mantendo aquele peso tão sonhado que você tanto busca Como esse é um assunto complexo e de muito interesse Vamos trazer mais informações para você no nosso próximo vídeo Você merece o autocuidado E nós acreditamos muito no seu sucesso Sua vitória contra a obesidade É possível vencer esse medo fazendo as escolhas certas E nós estamos prontas para te ajudar Minha sugestão para você é não se esquecer de acompanhar os nossos próximos vídeos sobre esse assunto Se inscreve no nosso canal e fique antenado às notificações Deixe seu like, compartilhe com suas amigas E deixe suas dúvidas aqui nos comentários para que possamos te ajudar respondendo todos os seus enquetes E também dá o like aí para a gente saber se você está gostando do vídeo, ok? Te esperamos em nosso próximo vídeo Não se esqueça de baixar o nosso e-book gratuito que está aqui na descrição Foi um prazer e vale estar com você E aproveita esse instante Para se inscrever e ativar o sininho Para não res... Desce E aproveita Ai meu Deus, está difícil Obrigada, claro Vamos